Para você que curte O Rei do Gado, vamos para mais um emocionante capítulo dessa novela que arrebenta corações. Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e ajude-nos a alcançar a meta de 10 mil inscritos ainda em 2023. E vamos para o capítulo de hoje! Marcos chega com Luana em casa e enfrenta a fúria da mãe. A mosca morta manda Luana ficar no quarto da empregada, mas o rapaz diz que Luana vai ficar no quarto que era do pai dele. Leia, morrendo de raiva, pergunta para Rafaela o que Luana está fazendo ali. Imagina se Rafaela vai entregar assim o plano de bobeira. Rafaela diz que foi ideia do Marcos, que ela não sabe de nada e que também ela é uma estranha no ninho. E ela tenta desconversar e não entrega nada para Leia. No final das contas, Rafaela vai de escada acima e deixa a Leia morrendo de raiva. Já Jeremias joga baralho com Tavinho e até no jogo o danado é acostumado a trapacear. Judite só na butuca observa Jeremias tentando passar a perna no rapaz, mas nem assim ele consegue ganhar a partida. Tavinho é muito esperto, conversa vai, conversa vem, pergunta o que o tio prefere fazer para se divertir. Se gosta de cinema, se gosta daquilo, se gosta daquilo outro, acaba vencendo para a raiva e o desespero do tio ladrão. Lia recebe Luana com alegria e diz que também quer ir para Guaxupé para conhecer o tio ladrão. É interessante ver aqui que quando falam desse tio ladrão, Rafaela toma as dores de Jeremias. Ela diz que na juventude ele fez algumas besteiras, algumas coisas erradas, mas que agora ele é uma pessoa frágil e que ele lutou muito na vida para conquistar tudo o que tem. E agora ele é um homem bem sucedido, um homem de negócios e que ela não gosta de ver eles falando do Jeremias desse modo, chamando-o de ladrão. Mas todo mundo baixa o pau no tio ladrão. Esse não tem mesmo defesa. Já Lia diz para Luana, que fica meio braba dizendo que ela vai defender o que é dela, Luana diz assim, não, eu não gosto de brigar não, mas se é para brigar, eu vou brigar pelo que é meu. Na casa do senador, Rosa diz que o senador vai deixar a política e voltar a lecionar. E ela não está feliz com essa ideia. Ela diz que perder essa mamada para viver de salário de professor não está com nada. Liliana diz que vai trabalhar e Rosa diz que o mundo é dos espertos e que o certo é trabalhar pouco e ganhar muito. Pensando bem, essa tal de Rosa bem que podia se candidatar. Ela tem jeito de político mesmo. Indignada, Lia conta para o irmão tudo o que a mãe está pretendendo fazer. E Marcos vai tomar satisfações com a mosca morta. E os dois acabam discutindo com a mãe, que diz que tudo ali é dela. Marcos e Lia pedem para a Lia voltar para a casa dela em São Paulo. Lia diz que vai buscar seus direitos na justiça. Ela só pensa na herança. Os filhos dizem que ela pode apelar para onde ela quiser. Mas ela não vai ter os bois do pai para sustentar o vagabundo do Ralph. E Lia está perdendo essa parada para os filhos. Eles não querem que o Gigolo viva sustentado por conta dos bois do pai deles. E vocês, o que vocês acham da posição que os meninos tomaram? No quarto, Rafaela conversa com Luana sobre Bruno, o tempo que ela morou nessa casa, o tempo que eles ficaram juntos. E também prepara a moça para o encontro com Jeremias. Lia busca o aconchego de Pirilampo e diz que a mãe nunca que vai bancar o Gigolo com os bois do pai dela. E claro, Pirilampo tenta acalmar a sua amada. Zé do Araguaia continua a busca pelo patrão, mas ainda não o encontra. E para quem está curioso e está avexadinho para ver como o Bruno foi encontrado, é só dar uma olhadinha no link que eu deixei aqui embaixo na descrição para ver o dia da emocionante descoberta de onde está Bruno. Assista que você vai gostar muito. Marcos, Lia, Rafaela e Luana viajam para o sul de Minas. Luana, espumando de raiva, diz que vai encarar Jeremias de frente. É engraçado que Lia diz assim, Luana está para pegar a peixeira. Ela diz assim, a peixeira eu ainda não entendi não, mas eu estou para arranjar uma. A moça está com sangue nos olhos e está pisando no pé de um para brigar. Leia retorna para sua casa de São Paulo, muito sentida com os filhos. Ralf diz a Leia que ela é uma frouxa em se deixar dominar pelos filhos. Imagine esse gigolô barato cheio de interesse na herança do que nem morreu ainda. Zé do Araguaia encontra a pista de Bruno na mata e fica muito feliz com a possibilidade do patrão estar vivo. Enquanto Zé se embrenha de mata adentro, Donana reza e faz uma promessa, dizendo que se o patrão for encontrado, ela vai viver a pão e água e que não vai mais botar comida na boca, enquanto Zé não achar uma criança para eles adotarem. Ô promessa sem jeito, minha Nossa Senhora! Você faria uma promessa assim? Já Marcos diz a Leia que o pai deles está vivo e ele só não se meteu no meio do mato porque sabe que vai se perder. Marcos diz que o pai está vivo porque ele sempre amou demais a vida para morrer desse jeito. E durante a viagem eles vão conversando sobre as possibilidades de encontrarem Bruno vivo. E Luana fica escutando tudo isso um pouco aflita, mas Rafaela tenta ser de apoio moral para Luana nesse momento de dificuldade. E aí, gente, chegando na fazenda do Jeremias, claro, o Judite sempre com aquela cara de ué, aquele olho regalado dela, pergunta para Rafaela que mundaréu de gente é aquela. E Rafaela apresenta a todo mundo. Quando ela diz que Luana é a verdadeira Marieta Berdinazzi, Judite fica com a maior cara de ué, não querendo acreditar no que está vindo. Com uma boa pitada de humorismo, Judite diz que para quem não tinha sobrinho nenhum, agora é uma fartura, né? Enquanto isso, enquanto Judite está ali indagando quem é, quem foi, é verdadeira Marieta, assim ou não, Jeremias, todo inocente e não sabendo de nada, está visitando a sua fazenda. Enquanto isso, em casa, o suco desce quadrado e Luana nem isso aceita, não consegue tomar nem um pouquinho de suco. Chegando em casa, Jeremias se depara com a sobrinha Yada e pergunta para Judite o que é que é isso. E Judite diz que não sabe de nada e que é para ele perguntar para eles. Eita, que é hoje que a porca tosse o rabo se não for bicó. E se você gostou, deixe seu like e até o próximo episódio. Esse foi o vídeo de hoje. Agradecemos a você que ficou conosco até o final. Não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Pedimos a sua colaboração para atingirmos nossa meta em 2023 que é de chegar a 10 mil inscritos. Nosso muito obrigado e não esqueça também de condividir, partilhar esse nosso vídeo com outras pessoas para que nós possamos ter muitas e muitas visualizações.